Chupa o meu, chupa o dele Hoje você vai sentir na pele vários prazeres Hoje você vai sentir, 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 sentir Na pele vários prazeres Dá pra mim, dá pra ele Chupa o meu, chupa o dele Hoje você vai sentir na pele vários prazeres Ai que se foda, ai que se foda Eu virei piranha, onde eu vou dar a noite toda? Dá pra mim, dá pra ele Chupa o meu, chupa o dele Hoje você vai sentir na pele vários prazeres Hoje você vai sentir, 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 sentir Na pele vários prazeres Dá pra mim, dá pra ele Chupa o meu, chupa o dele Hoje você vai sentir na pele vários prazeres Ai que se foda, ai que se foda Eu virei piranha, onde eu vou dar a noite toda?